E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Então me vejo, chegue especial Um carro novo pra ela passear A cabestina na última volta Gastando gasolina pra lá e pra cá Mas quando é noite a recompensa vem Ela rebola pra me provocar Nesse momento é que eu esqueço tudo Eu nem pago com juros as despesas que me dá Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora É tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Depois do banho ela desfila sem roupa Me dá água na boca só de me lembrar Sensualmente ela me leva pra cama Me enche de beijinhos antes de me amar Essa mulher me leva à loucura Doce criatura feita de paixão É minha vida é minha vida É minha vida é meu pão de cada dia Que alimenta as fantasias do meu coração Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela chora Já descobriu que eu não vivo sem ela E por isso ela diz que vai embora Tudo que ela quer eu vou E quando não vou ela